Petro e João iam para o tempo para orar e falar com Deus Junto a porta estavam aleijados pedindo esmolas de qualquer valor Petro e João iam para o tempo e quem procura Deus Acho seu irmão, não tenho prata, não tenho ouro Mas o que tenho, isto te dou Em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré Que você hoje também possa se levantar aqui em nome de Jesus de Nazaré Petro e João iam para o tempo e tu também podes ir a Deus Receber do Pai a unção e a vida E repartir o amor e o seu poder Hoje Jesus quer falar contigo E através de ti levantar alguém Tens a palavra e o seu espírito Pus o que tens Deus te ouvirá Cante comigo Em nome de Jesus de Nazaré Cante comigo, irmão Em nome de Jesus de Nazaré Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré Em nome de Jesus de Nazaré Amém Amém